Bom dia a todos, bom dia deputado Mink, deputado Filipinho Raves, deputada Verônica, deputado Flávio Serafini, deputado Luiz Paulo, deputado Rosenberg Reis. Eu destaco aqui e recebi por mensagem, telefonei a mensagem do deputado Fred Pacheco, que está num evento em São Paulo sobre a pessoa com deficiência e, portanto, justificou a sua ausência na sessão de hoje. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto de trabalho. Presidente, só para dizer que na sua ausência eu tinha aberto, dispensa a sessão, aguardando. Mas não deixei pautar nada e nem votar nada. Sim, eu ia votar o projeto de Magé, mas o deputado Rosenberg não deixou. Então, retomo a sessão sabiamente aberta pelo deputado Carlos Mink. Bem, conforme a edital de convocação, sigamos a ordem do projeto do dia. Item número 1 da pauta, projeto de lei 1549 de 2023, de autoria do deputado Luiz Paulo, que altera a lei 2657, 26 de dezembro de 1996 e dá outras providências. O relator sou eu, meu parecer, ele é pela injuridicidade em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir também, senhor presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo, deputado Rosenberg Reis. Senhor presidente, o projeto de lei 1549 de 23, de minha autoria, não foi feito de forma aleatória. Foi feito através de reflexão e pesquisa. Basta que se leia a justificativa. Primeiro, que a emenda constitucional 45 de 2019, hoje, tramitando no Senado Federal a famosa reforma tributária, assim dispõe sobre a matéria. No seu artigo 1º, que modifica o artigo 155, diz que compete à União, no futuro, instituir impostos sobre, oito, produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos da lei. Então, senhor presidente, seria inconstitucional, primeiro, se a emenda constitucional 45 de 2019 já tivesse sido aprovada, porque a competência passaria para a União. Como não está aprovada, a competência ainda é do Estado de legislar sobre ICMS. Além do mais, senhor presidente, como preconiza na própria emenda constitucional, no artigo 2º da DCT, criando o artigo 109, 129, lá diz que, a partir de 2033, ficam instintos os impostos previstos no artigo 1534, 155.12 e 156.3, todos da Constituição Federal. Então, o ICMS só se extingue totalmente a partir de 2033. E, parcialmente, terão dois regimes, a partir de 2026, que será o regime do ICMS associado ao regime do IBS. Então, neste momento atual, essa emenda constitucional não está promulgada, ainda retornará à Câmara e, possivelmente, só será promulgada no mês de dezembro. Então, todos nós podemos legislar sobre ICMS. E as bebidas açucaradas, senhor presidente, como está escrito na justificativa, ela cria um problema seríssimos para a população brasileira. Estima-se, em artigos da Aliança do Controle do Tabagismo, que analisou esse problema, inclusive com aval do Inca e do Conselho Nacional de Saúde, que, principalmente, a população de baixa renda é atingida violentamente, aumentando, sobremaneira, a obesidade da população brasileira, que esse estudo é nacional, e, em particular, aumentando os gastos da saúde com diabetes e outras doenças que derivam da obesidade. Então, hoje, as bebidas açucaradas, elas aumentam significativamente os gastos com a saúde. diminui a idade esperada de vida da população fluminense. Se a gente aumentar a alíquota das bebidas açucaradas, senhor presidente, nós ganharemos três, quatro vezes. Sabe bem, V. Exª, senhor presidente, que 12% dos tributos, dos impostos, são investidos em saúde. Se vai arrecadar mais, vai investir em saúde. Se vai se diminuir o volume, o consumo de bebidas açucaradas, vai diminuir o número de obesos e, principalmente, de diabéticos, de problemas cardíacos, etc. E, além do mais, não se tomando bebida açucarada, vai se beber mais água, mais café, mais chá, mais leite, etc. O que também representa aumento de arrecadação com produtos de melhor qualidade do que as bebidas açucaradas. Então, sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista da saúde, nenhuma dúvida. A União, depois da emenda constitucional, seguramente vai reglamentar essa matéria. Em termos de Brasil, isso vai aumentar a base de cálculo da arrecadação em 3 bilhões e meio. E, hoje, essas entidades previram que, com a manutenção desse consumo das bebidas açucaradas, nós estaremos gastando em saúde, em 2050, a bagatela de 53 bilhões de reais. Não inventei nenhum número. Estão nas matérias sobre a questão. Deputado, você me permite um pedido de esclarecimento. Pois não. É rapidinho. É só para saber. Estou acompanhando e concordando com o seu argumento. Em termos de confais de outros estados, qual é a... Vou chegar lá. E, por último, hoje a alíquota aqui é 18. E por que eu botei 23? Será que eu gosto do número 23? Evidentemente que não tem nenhuma antipatia nem simpatia pelo número 23. Eu busquei nos estados do Sudeste, qual era a maior alíquota praticada? Minas Gerais, 23. Mas não acaba aí não, Sr. Presidente. Talvez uma coisa que V. Exª não saiba, porque é mais recente, Sr. Presidente. PL 599, de 2023, protocolado em 25 de abril de 23, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de autoria do deputado Luiz Fernando T. Ferreira, que eu, particularmente, não o conheço. Simples. Só tem dois artigos. E o... Um é para ela entrar em vigor e produzir o efeito de 90 dias, e o outro subindo a alíquota no Estado de São Paulo, Sr. Presidente, para 30 pontos percentuais. Para 30 pontos percentuais. Sr. Presidente, eu aqui discuti... E já está com requerimento de urgência, Sr. Presidente. Deferido. Por quê? Porque São Paulo tem pressa para aprovar, antes da emenda constitucional entrar em vigor. A mesma pressa que eu tenho. Aí, Sr. Presidente, o senhor me perdoe, eu, simultaneamente, discuti forma e mérito. Não tem nenhuma inconstitucionalidade. Se alguém quiser discutir mérito, eu discuto com o maior prazer. Mas, inconstitucionalidade não tem. Porque só pode, só fará, aumentar receita. Queria lembrar que o governador, ontem, deu uma entrevista, na mesma linha que a gente vem falando há algum tempo, bastante dura, mostrando, não por causa disso, mas que, com o serviço da dívida, 8 bilhões de pagamento ano que vem, a gente vai quebrar. Aí, alguém poderia dizer, ah, mas os incentivos fiscais, as empresas que estão aqui, olha, as empresas que estão aqui, deputada Verônica Lima, continuarão, porque a mesma PEC vai tratar que o imposto seja no destino. Acabou benefício fiscal, acabou a substituição tributária. Então, nem esse argumento é verdadeiro. E, mesmo que esse argumento fosse verdadeiro, nós damos hoje, senhor presidente, 24 bilhões de reais por ano de incentivos fiscais. Repito, 24 bilhões de reais. O nosso PIB, nos últimos 10 anos, cresceu quanto? Foi negativo, senhor presidente. por dia de consequência, de incentivo fiscal, não está gerando emprego, nem está gerando renda, nem por um pouco crescimento de PIB. Então, eu queria que, vossa excelência, já que vossa excelência é o autor do parecer, que eu não vejo nenhum, nenhum vício de inconstitucionalidade. Então, estou discutindo e já apresentando o meu voto pela total legalidade da matéria. Eu também quero discutir. Deputado Rosenberg, discute ao fim ou prefiro fazer? Cumprimentar, deputado Guilherme Dallaroli. Chegou de Brasília, veio direto para cá, não é, deputado? Deputado Luiz Paulo, de fato, o início da fala de vossa excelência é absolutamente acertado do seu ponto de vista de que é competência de qualquer deputado estadual em qualquer Assembleia Legislativa do país legislar sobre a matéria relacionada ao ICMS ou qualquer outro imposto estadual. Não há qualquer dúvida nesse aspecto. Também, não há qualquer dúvida sobre a questão relacionada ao vício de iniciativa. Nós temos enfrentado algumas matérias aqui na CCJ em que é objeto de amplo debate, inclusive uma que foi a plenário ontem sobre a ampliação da competência do Instituto Rio Metrópole. Foi objeto de discussão teórica, técnica, sobre o ponto de vista se a capacidade de ampliar a competência de órgãos estaduais seria adstrito à nossa competência originária como deputados estaduais, como poder legislativo, ou exclusivamente do chefe do poder executivo. O assunto foi pacificado com a vinda aqui, a luz que nos foi ofertada pelo deputado do Mink de uma decisão recente que pacificou, inclusive nós formulamos aqui súmula na CCJ nesse sentido, que a mera ampliação de competência de órgãos sem impor o aumento de despesa ou a estrutura do órgão é competência de deputado estadual. Portanto, me filio absolutamente à tese de que é competente vossa excelência para propor a matéria, é competente esse parlamento para julgar, aprovar a lei e, além disso, não há qualquer vício de iniciativa. Portanto, que fique claro que o meu parecer não foi no sentido de uma inconstitucionalidade, porque o projeto é absolutamente constitucional. Votado Carlos Mink. Rapidíssima parte à vossa excelência, constatando uma coisa curiosa e pedindo o seu apoio. Normalmente, os governos querem arrecadar mais para ter caixa e a oposição costuma rechaçar isso, porque imposto é impopular. Ninguém quer votar imposto. Ora, a gente vê aqui uma situação curiosamente invertida. O deputado Luiz Paulo, que é um deputado de oposição, está propondo o aumento da arrecadação, que, em tese, é néctar para o governo entrar mais din-din em caixa, deputado De La Role. E, curiosamente, vossa excelência, que é um deputado constitucionalista, mas governista, naturalmente, tem a posição contrária. Então, vejo uma certa inversão do ano da prova. Era apenas uma consideração que o deputado Luiz Paulo está preocupado com o caixa e vossa excelência, pelo visto, não está tão preocupada assim. Na realidade, o deputado Luiz Paulo sempre foi um deputado muito, inclusive, na possibilidade que estivemos juntos como membros titulares da comissão de orçamento, desde o primeiro momento, já percebi, não só pelo histórico do deputado Luiz Paulo, mas pela prática, que, independente da posição pró-governo ou contra o governo, o deputado Luiz Paulo sempre foi muito atento e um dos mais cuidadosos aqui no que diz respeito ao caixa, foi um dos que alertou lá atrás a preocupação do Estado se tornar insolvente. E, mais do que isso, tivemos juntos, justamente, na CPI, que apurou as causas, a gênese da dívida pública. e nessa oportunidade, deputado Luiz Paulo como presidente e eu como relator da CPI, nós enfrentamos essa temática. Agora, não nego a minha posição como governista, como aliado do governador, mas sempre tenho demonstrado também uma postura de muita independência, sobretudo naqueles temas que são sensíveis às minhas pautas. Verdade, reconhecendo. Agora, não se trata de defender aqui o incremento ou não, porque todos nós sabemos que é necessário defender o incremento de arrecadação e, mais do que isso, a contenção de gasto público, que é algo que precisa ser enfrentado com sabedoria e com coragem por parte do governo. Então, não obstante adentrar essa discussão que foi muito bem trazida à colação pelo próprio governador numa entrevista ontem, é fundamental aqui que a gente se debruce sobre um tema sensível que não é só o incremento de arrecadação. Eu, como mais liberal sob o ponto de vista do campo econômico, eu tenho uma tendência a refutar qualquer incremento de imposto. Por outro lado, o deputado Luiz Paulo, como um bom keynesiano que é, defende o incremento de imposto como meio de acréscimo de arrecadação e eu respeito a tese sempre muito bem defendida pelo deputado Luiz Paulo. Mas, a questão aqui não é só o incremento de arrecadação. É claro que o desenho feito pelo deputado Luiz Paulo é para o enfrentamento de um mal que é a questão da obesidade, dos malefícios que o consumo de açúcar pode trazer. E aí entra o ponto de discussão que é o que dá subsistência ao meu voto, mais uma vez dizendo, não pela inconstitucionalidade, mas pela injuridicidade. Eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, eu não considero, e aí é um assunto que eu gostaria que os colegas debatessem, que o aumento de imposto para frear ou desincentivar o consumo de algum produto não me parece o melhor caminho, porque o incremento de imposto, definitivamente, salvo o melhor juízo, não substitui política pública. Então, até em outros exemplos em que a causa e efeito é muito mais visível, por exemplo, o tabaco, eu não considero que seja um instrumento eficaz aumentar demasiadamente o imposto do cigarro, por exemplo, sob o ponto de vista de coibir o consumo do cigarro, que todos nós sabemos que o malefício do cigarro é mais evidente, é mais cristalino do que o próprio consumo do açúcar. E falo isso porque questiono um dos elementos que o deputado Luiz Paulo traz, sob o ponto de vista do prejuízo à saúde do açúcar, que todos sabemos que é, mas de um modo geral, de minha parte, empiricamente. Eu nunca me aprofundei sobre nenhum estudo técnico, científico, médico, sobre o consumo do açúcar. Ao contrário, tenho dados, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, que diz que o maior motivo de obesidade no Brasil não é o consumo de açúcar, é a falta de atividade física e a renda. A renda, por incrível que pareça, está mais ligada ao aumento da obesidade do que o próprio consumo de açúcar. Portanto, aumentar o imposto para produtos que tenham o açúcar na sua formulação, me parece trazer um malefício para uma cadeia econômica, uma cadeia produtiva de outros produtos que a gente não consegue ter noção dos impactos sem o estudo devido sobre dois prismas, sobre o estudo do seu ponto de vista econômico, orçamentário e, mais ainda, sobre a questão social e de saúde. Não há estudos nesse sentido. Portanto, me parece em que pese o deputado Luiz Paulo ser uma enciclopédia, já revelou isso aqui muitas vezes, suas diversas facetas, agrônomo, floricultor, paisagista, engenheiro, professor, mas não me parece ter um embasamento técnico preciso sobre a necessidade nossa de coibir o açúcar. Eu não entendi qual é a base da injuridicidade. A base da injuridicidade é que nós, foi inclusive na legislatura passada, objeto de muita discussão nossa aqui. A CCJ é capaz de proferir votos analisando a constitucionalidade, portanto, os projetos seriam constitucionais ou inconstitucionais. A legalidade, então, os projetos seriam legais ou ilegais a partir do momento que contrariem não a Constituição Federal ou a Constituição do Estado, mas algum dispositivo de lei anterior sem modificá-la ou a própria legislação federal. E seriam injurídicos se eles ofendem de alguma forma os contornos do mundo jurídico, inclusive as normas gerais de direito e os princípios. E aqui eu sustento o meu voto com base em princípios de direito, dentre os quais o principal deles é o da proporcionalidade. Falando em português, claro, no popular, me parece dar um tiro de canhão para matar uma formiga. Aumentar o imposto não trará mais arrecadação, porque me parece que haverá uma contração do consumo, é o que pretende inclusive a lei, portanto, essa história de que aumentará a arrecadação não me parece verídica. Em segundo ponto, eu não consigo delimitar o impacto para a cadeia produtiva do Rio de Janeiro. O argumento de que os incentivos que seriam objeto da minha fala não trouxeram um aumento do PIB é verdade. Agora, imagine que, além de não ter um incentivo, a gente tenha um desincentivo. se o incentivo já não incrementa o PIB, o desincentivo diminui o PIB com demasia. E aqui fica a minha preocupação, sim, do afastamento de postos de emprego, da falta de investimentos, da evasão de indústrias do Rio de Janeiro que produzem esses itens para outros locais e, mais do que isso, uma cadeia no mercado de venda também. Nós temos mais de 500 lojas de grandes mercados no estado do Rio de Janeiro, no nosso território, gerando algumas dezenas de milhares de empregos e eu não sei, de fato, sem base de um elemento crível, fático, de um estudo pormenorizado, qual o impacto que isso vai dar na nossa economia. Se você me permite uma última parte... Eu também estou concluindo já, pois não. Mas é muito rápido. Eu não consultei o deputado Luiz Paulo para isso que eu vou dizer agora, que é o seguinte, será que seria aceitável uma baixa inteligência por um mês para a Fazenda dizer qual seria o impacto disso, se positivo ou negativo na arrecadação? Me parece, o deputado Luiz Paulo tem aqui assertividade também nesse aspecto, que o que a gente acaba discutindo, sendo vencedora a minha tese da injuridicidade com base no princípio da proporcionalidade, com base no princípio da adequação, que é algo do direito alemão, adequação, cabe ao legislador o mens legis, o que está motivando o legislador a produzir aquela matéria, mas também a adequação. É a via correta? É um princípio norteador geral do direito, não só no nosso direito romano, mas também no direito alemão. Para discutir. E tem outros princípios que, ao meu ver, também são feridos como princípio da necessidade, que é um princípio consagrado no direito. Por isso que o meu parecer é com base na injuridicidade e não na inconstitucionalidade. Agora, essas discussões, prevalecendo a minha tese ou o voto divergente do deputado Luiz Paulo, leva o projeto a plenário, que me parece que será o momento mais oportuno da discussão efetivamente da matéria. Porque essas discussões da tese jurídica ou não, elas se confundem com o mérito do... Por incrível que pareça, a gente tem feito muito essa distinção de, olha, essa matéria, a gente está discutindo aqui a legalidade, a forma jurídica ou não. Mas, nesse caso especial, o mérito se confunde muito com a forma. Então, por isso que o meu voto é com base na injuridicidade. Então, para discutir, deputado Rosenberg, quer discutir agora ou ao final? Então, deputado Rosenberg, deputado Serafini, deputada Verônica. Só falta o Serafini tomar minha fala, não, pelo amor de Deus. Serafini levantou o dedo depois de mim. Ainda bem que eu não escrevi antes. Primeiras mulheres. Vou chamar o VAR, então. Presidente. Antecipando a resposta, passar a palavra primeiro para a deputada Verônica. Faz bem. Faz bem. Para gravar da Rosa, o tubo Rosa. Presidente, bom dia a todos. Cumprimentar aqui o nosso presidente Rodrigo Amorim, aos demais deputados. Primeiro que eu não sou contra o autor do projeto, eu sou contra o projeto. Pelo amor de Deus, doutor Luiz Paulo, em respeito, eu tenho a vossa excelência nessa casa por todos os aspectos. pelos números de mandatos, pela idade, pela atenção que o senhor sempre me dá no plenário e o meu respeito pelo senhor. Senhor presidente, eu precisava de atenção. Esse assunto aqui, ele é tão sério para o Estado, mas tão sério, porque se essa mensagem aqui fosse encaminhada pelo governo, Felipe, eu duvido se estariam discutindo aqui se iriam votar Guilherme Guilherme. Não meto o refrigerante. Eu estou aqui, estou engateando nessa casa, já estou no meu quarto mandato, eu já vi, e sempre fui base de governo, eu já vi governo mandar mensagem para cá para aumentar imposto e a arrecadação cair. E ter perda de arrecadação. Porque o que nós estamos vendo aqui hoje é desmontar o Estado. na área da industrialização, principalmente na questão, seja qualquer tipo de bebida que se use açúcar. Se for discutir essa questão da obesidade, até vou convidar o senhor, presidente, falei obesidade? Você está me chamando de obeso, cara? Não, vou convidar o senhor. Eu falei que você é obeso, pelo amor de Deus. O senhor só está acima um pouquinho. Para conhecer o Centro de Cirurgias Bariátricas em Duque de Caxias, no Hospital Adão Pereira Nunes, feito pelo governo do Estado, junto com a Prefeitura de Duque de Caxias. Mas ele vai ter que entrar na fila, viu? Sem dúvida. Mas não vamos precisar de operar, não. Senhor presidente, eu... O governo, os governos passados, o presidente, eu preciso dar atenção que esse assunto aqui, isso aqui tem perda de emprego. Isso aqui é muito sério. É muito sério. Por isso que eu larguei tudo hoje, eu sou o primeiro suplente na ordem cronológica aqui dessa comissão. Todas são importantes, mas a CCJ é o coração que dá o norte de tudo nessa casa. Isso aqui desmonta. Eu tenho conversado com... Já conversei com vários secretários de desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. E as empresas, muitas das vezes que eu levo alguma empresa que vai trazer para Caxias ou para a Baixada, para o Estado do Rio de Janeiro, porque o Duque de Caxias ficou como a capital da logística, então, quando uma empresa quer se instalar, automaticamente, lembra da Baixada, lembra de Itaburaí, Nova Iguaçu, porque a Baixada é a melhor logística para abastecer, principalmente, a capital e o Grande Rio. As empresas já vão, seu presidente, na cabeça, falar que o Estado do Rio de Janeiro é o Estado da insegurança jurídica. e, quando monta uma empresa, você bate na porta do governo para pegar um incentivo, que eu defendo o incentivo, porque o Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo, que é o nosso Paraguai, o nosso Paraguai, na nossa porta, no Brasil, onde as empresas, muitas das vezes, montam lá de faixada e faturam por aqui. O produto já está aqui, mas a arrecadação não fica aqui. E nós avançamos muito. Eu fiz parte da Comissão de Tributação com o doutor Luiz Paulo. Eu sei que o doutor Luiz Paulo não quer ouvir esse discurso meu. Eu estou ouvindo com atenção. Sou capaz de repetir. Por favor. O nosso Paraguai do Brasil, que está aqui na nossa porta, o nosso concorrente, é o Espírito Santo. E os empresários que vêm para o Estado do Rio de Janeiro já vêm na concepção, principalmente, a questão da indústria. Falaram, empresa no Estado do Rio de Janeiro é o seguinte, tem que se vir em cima da carreta montada, porque eles mudam tudo, toda hora. E essa casa aqui tem uma fama horrível nessa questão tributária. Todo mundo, a gente tem que mudar o critério da questão tributária para mudar, para aumentar, para diminuir, para dar incentivo. A segurança jurídica também. A segurança é enorme. Então, quando você vai se instalar uma empresa no Estado do Rio de Janeiro, o cara fala, empresa do Estado do Rio de Janeiro tem que vir sobre carreta. Eu perguntei por quê? Porque, principalmente, a sua casa, deputado, ela muda toda hora. Então, a gente também pode mudar. Pode mudar. Eu me lembro no governo do Pesão, ele mandou para aumentar o refrigerante 2%. 2% causaria impacto tão grande. Imagine 7%. as empresas é embora. 5%. A matemática não pode errar. Não, não, mas tem mais 2% do Fundo da Pobreza. Mais 2% já existe. Mas está bom, 5%. 2% na época do Pesão... Matemática é matemática. Não, está bom, não tem problema. Se vai ser 5% ou 10% é aumento. E eu sou contra aumento de imposto no Estado do Rio de Janeiro. Então, Sr. Presidente, 5% na época era 2%. Empresas já estavam ligando e falaram, estou indo embora, meu amigo. Esse Estado, estou falando que ouvi, tá, gente? Pelo amor de Deus. Esse Estado é o Estado de papel. O governo dá incentivo, o governo coloca o tapete azul e a Assembleia Legislativa vai e muda tudo. Então, isso tem o desmonte da indústria no Estado do Rio de Janeiro, tem a questão da insegurança jurídica, tem a questão do emprego. Nós estamos na baixada. As pessoas batem na nossa porta. São filas de currículos. Isso aqui aumenta o desemprego, Sr. Presidente. Eu afirmo porque eu sou da ponta mesmo. Isso aqui não é jogar para a plateia aqui, não. Isso aqui é muito sério. Eu quero ver, aprovando um projeto desse aqui, Delanore, se você vai levar a indústria para o teu município, se você vai levar para Nova Iguaçu, Filipinho, o mundo real é outro. Então, Sr. Presidente, nós, se o Estado quer arrecadar mais, tem várias formas, nós temos a transação tributária, temos milhões para receber aí, está todo mundo esperando o Estado fazer um ajuste fiscal, um refis, para entrar mais dinheiro, para garantir a folha do funcionário público. Se nós queremos que o Estado arrecada mais, vamos montar CPI da barreira fiscal, pô. Nas madrugadas, vamos fazer uma parceria com o Ministério Público, para arrochar mais a barreira fiscal, para não ter evasão fiscal. Então, tem vários mecanismos para trazer e melhorar a arrecadação. Mas a melhor arrecadação hoje é desonerar. Quando o mundo está desonerando, o Estado do Rio de Janeiro quer aumentar impostos para desmontar as nossas indústrias, aumentar o desemprego. Então, eu sou contra o aumento do imposto, Sr. Presidente. Eu não sei como é que o senhor vai conduzir, se o senhor vai botar em votação. Eu ia pedir vista, tentei um pedido de vista do processo. Isso aqui tinha que... Eu queria que essa discussão fosse com toda a cadeia da indústria. Chamar todos os órgãos competentes que cuidam das indústrias para ver o mundo real que o empresário passa no Rio de Janeiro. E, muitas das vezes, você ouve porque estão dando incentivo, que está perdendo a arrecadação. Não está perdendo a arrecadação. E, quando se votar a reforma tributária, aí, nivelou tudo, uniformizou, aí eu quero ver o Espírito Santo aí, que ele vai falar que vai dar incentivo que não vai poder, porque nós temos o que é de melhor, que é o consumo. Nós temos o consumo. Nós temos um Estado que, se você andar um raio de 50 quilômetros, você tem mais de 12 milhões de pessoas. Ninguém tem esse consumo igual o Estado do Rio de Janeiro. Então, presidente, eu quero ver a condução que o senhor vai tomar, se vai votar para votar. Eu, de antemão, já vou votar com o senhor. Eu não sei como é que está o encaminhamento, vou aguardar o encaminhamento, mas, de antemão, já tenho um pedido de vista aqui. Eu sou contra o aumento do imposto, principalmente. Olha, em Duque de Caxias, tem uma grande empresa que foi para lá, que eu não vou falar o nome. ela investiu um bi e duzentos milhões. Aí, a casa vem aqui, aumenta o imposto. O que vamos fazer? Esse Estado é um Estado de brincadeira. Essa casa é uma casa de brincadeira. Eu vou desmontar, eu vou para outro lugar, porque o Estado do Rio de Janeiro não dá segurança jurídica para nenhum empresário. mas, eu creio que, com as novas formas nessa casa, conduzida por você, conduzida por Vossa Excelência Rodrigo Amorim, pelo nosso presidente Bacelá, que conhece a dor do empresário, que gera emprego, que gera receita no Estado do Rio de Janeiro, eu tenho certeza, se esse projeto for adiante, a maioria do plenário é soberano, o plenário vai derrotar esse projeto, que, para mim, é um projeto, lamentavelmente, chegou na hora não oportuna para o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro precisa continuar avançando, como o governo Cláudio Castro tem feito, e como essa casa tem feito, através do presidente Rodrigo Bacelá e do presidente da comissão Rodrigo Amorim. Obrigado, presidente. Deputado Rosenberg, antes de passar a palavra para a deputada Verônica, na verdade, há um pedido de vista de Vossa Excelência, e a gente tem respeitado aqui os pedidos de vista dos deputados que o fazem, inclusive no meio da discussão. Então, é legítimo que a Vossa Excelência o faça. A questão aqui é que me parece que haverá, seja nessa semana ou na próxima, uma intensa discussão, a gente vai votar, e, ao meu parecer, como relatou pela injuridicidade, há já, de pronto, um voto contrário do deputado Divergente, do deputado Luiz Paulo, a matéria vai ser enfrentada, seja essa semana ou na próxima. Mas eu quero, de antemão, presidente, a questão de ordem, já acompanhar o seu voto. Ok. Agradeço. Deputado Luiz Paulo foi citado, quer fazer uso da palavra? Presidente. Só porque ele foi citado, deputado Verônica. Ok, ok. Presidente, simplesmente, para restabelecer só a verdade, a alíquota que está sugerida de 23 pontos percentuais não é nenhum absurdo. É igual a de Minas Gerais, eu acabei de ler que São Paulo está propondo 30. E por que está todo mundo tratando disso agora? Porque, assim que promulgar a PEC 45, esta competência passa para a União. é o famoso imposto seletivo que, querendo nós, ou não, será criado. Porque isto tem a val da OMS, do Inca e do Conselho Nacional de Saúde só. Bom, isto é uma coisa sobre restabelecimento da verdade. Outra coisa, senhor presidente, é que bebidas açucaradas não são todas as indústrias, é só das bebidas açucaradas. E quem se instala em Caxias, e lá está instalado, se instalou com uma alíquota de ICMS de dois pontos percentuais. A lei das indústrias é essa. Isso seria o porvir. Além do mais, senhor presidente, é que as pessoas não leram a PEC 45. Tem um capítulo que, depois que acaba o ICMS, todas as empresas que gostam de benefício fiscal, o prazo posterior ao término do ICMS, elas serão indenizadas pela União. Está lá escrito também. Então, eu não fiz isso de forma açodada. E queria também dizer, senhor presidente, no governo do presidente Bolsonaro, quando ele emitiu as leis complementares 1,20, 122 e 124 de 19, que vigorou em 1º de julho de 19, e reduziu as alíquotas de energia, telecomunicações e combustíveis sem fundo, na ordem de 30 para 18, eu fui contra, porque disse que isso ia fazer com que o Estado fosse mais para o fundo. Fui contra no período de eleição, então, eu não faço isso por nenhuma demagogia, até porque propor aumento de imposto é sempre ruim, é porque eu realmente estou preocupado com a questão da obesidade, os mais pobres são os que mais consomem, eu estou preocupado com os recursos para a saúde, e essas instituições que eu acabei de falar, OMS, Inca, Conselho Nacional de Saúde, e o senhor até citou o próprio tabagismo, no mundo inteiro tem um posto seletivo diferenciado, isso não está sendo inventado por mim, eu sou simplesmente aderindo àquilo que acontece no mundo. Agora, o plenário é soberano, o governador tem a capacidade de vetar ou não, se acha que é inconstitucional, eu faço quando acho que as coisas são inconstitucionais, eu vou para a justiça, o mundo não acaba hoje, os poderosos empresários têm entidades de classe com dezenas e dezenas de constitucionalistas para ir para a justiça, então, eu não ia propor algo que eu achasse que é inconstitucional, para cair depois da manhã, e por que eu insisti com isso? Porque, eu vou dizer, assim que promulgar a emenda constitucional, eu não vou mais legislar sobre o ICMS, só o Imposto Seletivo será da União, mas eu sempre respeito o soberano, o plenário que é soberano, e eu sempre aprendi aqui que a CCJ aprecia a forma e não mérito. Perfeito. Deputada Verônica. Eu acho que eu vou fazer uma fala muito breve e muito objetiva, mas são talvez um ou dois aspectos que eu acho importante expressar. O primeiro deles, a gente viu nos últimos anos, no Brasil inteiro, uma espécie de guerra fiscal, de disputa entre estados, de quem é que conseguia apresentar uma legislação tributária local mais competitiva para atrair indústrias. Eu não sei se essa guerra fiscal, essa espécie de guerra fiscal, que se deu muito em função da gente não ter uma legislação tributária federal que conseguisse pacificar determinadas questões e colocar de maneira igualitária, porque você tem, inclusive, no Brasil, um processo distributivo muito desigual. Você tem um processo, inclusive, de desequilíbrio e desigualdade entre as regiões e entre os estados. Então, essa chamada guerra fiscal estabelecida nos últimos anos, em função de não haver uma legislação tributária que fosse equilibrada, equânime, justa para todos os estados, talvez até tenha aprofundado determinadas desigualdades no plano federal. Não é igual para todo mundo. Tem estados que arrecadam mais, estados que arrecadam menos. Então, evidentemente, nem todo mundo poderia participar de maneira equilibrada, justa, nessa guerra fiscal entre os estados que já acontece há alguns anos. Eu tenho sempre dificuldade de votar em matérias como essa. Estou sendo aqui o mais honesta intelectualmente possível. quando você não tem estudos, e eu quero dizer que estudo, na minha opinião, não é só impacto de secretaria de fazenda. Eu digo por quê? Porque uma secretaria de fazenda, ela não pode supor, ela pode propor e até nos informar como ficaria o cenário arrecadatório a partir de uma perspectiva de a gente tirar uma determinada isenção e aquela empresa se retirar. Mas quem é que garante que vai se retirar? A gente supõe que ela possa se retirar à luz do que a gente tem de legislação de estados que estão competindo conosco. Mas isso não é necessariamente um estudo. Se a gente pegar nos últimos anos no estado do Rio de Janeiro, isso é um elemento verdadeiro, a gente teve muitas isenções, isenções sem critério e essas isenções não só esvaziaram o processo arrecadatório e a capacidade de investimento do nosso estado e eu não sei que impacto isso teve na nossa realidade concreta na hora de gerar emprego. Aí, assim, sempre o ideal porque achismo não é ciência, a gente precisa ter estudos, estudos das universidades, do poder público estadual, das prefeituras como um todo estudos que de fato apontem, olha, a gente fez essa isenção e com essas isenções a gente conseguiu produzir muita riqueza, a gente gerou muita mão de obra. Então, a gente tem do lado, de um lado, o Estado brasileiro, a federação, não produzindo até os dias de hoje uma reforma tributária que conseguisse equilibrar e não estimular uma competitividade entre estados que têm uma realidade desigual, você tem isso, você tem uma ausência de estudos de impacto que apontem com profundidade e com clareza o que a gente conseguiu produzir de mão de obra, de geração de emprego e de riqueza para o Estado do Rio de Janeiro a partir dessas isenções. a gente não tem isso de verdade, de verdade a gente não tem. A gente tem alguns dados soltos, alguns achismos, na minha opinião. E, terceiro, eu acho sempre que matéria relevante como essa precisa ter audiência pública, precisa ter um processo de escuta, não sei se é uma matéria para a gente votar sem ter antecipadamente... Tem matérias, eu não vou dizer o que é mais e o que é menos relevante, mas eu sei que passou pela CCJ, que passaram pela CCJ matérias que talvez não fossem tão relevantes se a gente provocou audiência pública para a gente poder ter mais subsídios. E eu acho que essa é uma matéria que a gente precisa ter mais subsídios para se posicionar. se eu tiver que me posicionar, eu, obviamente, o farei. Eu acho que a proposição do deputado Luiz Paulo é assertiva do ponto de vista do mérito, porque eu acho, sim, que nesse quesito tem estudos que apontam os malefícios das bebidas com açúcares. É verdade que ele está legislando apenas sobre um segmento. Então, a gente não pode usar um argumento de generalização como se o conjunto das indústrias do Estado do Rio de Janeiro fossem fugir daqui numa fuga fiscal. E acho que está muito perto de a gente ter uma reforma tributária geral que, de alguma maneira, faça esse cessar-fogo entre os estados, porque isso não é, evidentemente, salutar e não contribui para o fortalecimento dos estados como um todo. Mas eu achei que ficou faltando a gente fazer pelo menos uma audiência pública, independente do argumento que possa acontecer, para a discussão de mérito, porque alguém pode dizer assim, não, deputada, mas depois, lá na frente, no mérito, ou quando passar por uma outra comissão que não é a CCJ, que é a Comissão de Orçamento e Finanças, aí cabe melhor a questão de uma audiência pública, eu não acho, eu acho que também para apreciação dos membros da CCJ, talvez fosse importante a realização de audiência pública, pudesse colaborar ainda mais para o juízo de valor que a gente tem em relação a essa matéria. Questão de nossa, Deputado Rosenberg e depois deputado Serafim. Só questão de Orçamento, não vou discutir mais não, da Serafim. Só pode conseguir na meu voto? Pois não. Por favor, eu vou ter que sair, eu vou na agenda no interior do Estado do Governador acompanhar alguns municípios. Então você vai, V. Exª vai te retirar o pedido de vista. Retiro o pedido de vista e voto favorável com o senhor. V. Exª pode aguardar só um instante, só fala, deputado Serafim, um instante só. Tá bom, aí o senhor bota para votar? Só para retirar um subverter e eu boto para votar imediatamente. Obrigado. Para não ter um precedente de consignar voto antes tendo a presença de outro suplente, deputado Serafim. Não, mas estou na ordem cronológica. Sim, sim, mas a partir do momento que o senhor, v. Exª vai sair... Não, mas eu já deixei o voto. Se eu só autorizar, tem manda, tem o senhor. Mas a gente tem procedido dessa forma. Deputado Serafim. Presidente, eu tentarei ser breve para garantir que o deputado Rosenberg possa participar do processo de votação, mas queria levantar algumas questões aqui para o debate que eu acho importantes para a nossa reflexão coletiva. primeiro eu queria discordar respeitosamente de v. Exª no que diz respeito ao projeto do deputado Luiz Paulo ferir o princípio da razoabilidade. Ele aumenta 5%. Mesmo que a gente considere que isso é mais ou menos quase um quarto do valor que é aplicado atualmente, de 18 para 23, pouco mais de um quarto, continua dentro de um princípio da razoabilidade. ele não está triplicando o imposto, ele não está fazendo um aumento exponencial do imposto. Ele está fazendo um aumento de 5%, cerca de um quarto do que é aplicado atualmente. Sendo que ele está fazendo isso para diferenciar bebidas que têm o maior malefício à saúde de bebidas que têm o menor malefício. isso é amplamente consolidado em todos os organismos de saúde coletiva. O deputado Luiz Paulo citou os mais importantes, o OMS, o Instituto Nacional do Câncer. Eu citaria aqui a Associação Brasileira de Nutrição que a chamada principal da página da Associação Brasileira de Nutrição é o açúcar e a droga mais perigosa que existe. Então é muito consolidado em todas as pesquisas que o açúcar vicia e tem um impacto muito negativo na nossa saúde. Então, eu acho que se o projeto do deputado Luiz Paulo guarda algum sentido é o sentido da razoabilidade, no sentido de diferenciar para o interesse público aquilo que deve ter seu consumo mais estimulado ou menos estimulado. Deputado Serafino, me permite só uma parte rápida justamente nesse contexto? Na verdade, quando eu coloco o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, é no sentido de que, por exemplo, torna as bebidas com açúcar, refrigerantes, por exemplo, com uma taxação tributária maior do que a cachaça e da cerveja, por exemplo. E não me parece que o refrigerante faça mais mal do que a cachaça ou a cerveja. Hoje tem o refrigerante zero. Então, o ponto de vista é só esse. O que ataca ao projeto que a vossa excelência está falando com brilhantismo são dois aspectos. Primeiro, uma crítica ao aumento de imposto, seletividade tributária como forma de coibir consumo. E o segundo é fazer com que o mais pobre pague a conta, que é quem consome esse tipo de produto. São esses dois aspectos apenas. Eu sou, publicamente, já me manifestei algumas vezes, a favor daquilo que hoje vem sendo chamado de imposto do pecado. Então, eu, por exemplo, sou a favor de tributação diferenciada também sobre bebidas alcoólicas, também sobre todo tipo de produto que manifestadamente impacta negativamente a saúde, principalmente aqueles que geram vício. Já me manifestei aqui em diferentes debates sobre esse tema. Então, eu acho que, para fechar e ver se a gente consegue ter uma posição aqui, eu acho que de entendimentos, obviamente, a preocupação de impacto econômico é uma preocupação relevante. Mas, por outro lado, se a gente consegue ter um entendimento que a diferenciação proposta pelo deputado Luiz Paulo é uma diferenciação salutar do ponto de vista da tributação, da política pública, da promoção da saúde, eu queria ver se o autor tem também acordo, talvez a gente fazer uma baixa indiligência que foi proposta inicialmente pelo deputado Carlos Mink para ouvir a sugestão do governo. Porque eu não sei se é possível, mas, por exemplo, se a gente trabalhasse com uma perspectiva não só de aumento, mas de ajuste desses impostos, podendo diminuir um ponto percentual um, aumentar dois pontos o outro, para fazer um equilíbrio que não tenha tanto impacto econômico, mas que resguarde esse princípio destacado pelo deputado Luiz Paulo, isso é fundamental. E eu, sinceramente, acho que também esse debate de que o impacto econômico vai ser negativo, vai fechar as indústrias, não é bem assim. É só a gente ver o que está acontecendo com o mercado de bebidas. A Coca-Cola, por exemplo, era uma empresa que até pouco tempo atrás produzia refrigerantes. Hoje ela é uma empresa que produz refrigerantes, no Brasil tinha a exceção de que ela também produzia cerveja, produzia a Kaiser, mostrando que a capacidade dela nunca foi boa para outras áreas, era muito concentrada no refrigerante, porque a Kaiser não era muito apreciada. Hoje em dia, você olha para a Coca-Cola, ela produz, vende, ela envasa água mineral, produz sucos, mate, uma série de outras bebidas. Por que ela faz isso? Ela faz isso hoje porque houve uma queda no consumo de refrigerantes da sociedade, fruto de uma conscientização de que é uma bebida que reúne uma série de malefícios, então ela está se adaptando a outras. Hoje ela ainda produz muitas bebidas com alto teor açucarado, mas também já passa a produzir bebidas com baixo teor, se adaptando a uma necessidade, não só de atender a um determinado padrão de consumo, mas também de atender a determinadas exigências, como essa que o deputado Luiz Paulo, por exemplo, propõe através desse protão. Eu queria concluir, destacando, se fosse possível um acordo da gente fazer uma baixa inteligência para ouvir o governo sobre isso, ver se é possível construir um ponto de equilíbrio, eu acho que esse é um debate que seria muito rico para a gente aqui no Parlamento e seria muito importante do ponto de vista da promoção da saúde pública e quem sabe até para melhorar a arrecadação do governo que está enfrentando as dificuldades que todos sabemos. O deputado Serafine, rapidíssimo, constatar aqui que é a oposição que quer ouvir o governo. Deixo claro o seguinte, a prerrogativa da baixa diligência, inclusive, já está colocada isso de forma objetiva no regimento, é da presidência e muitos projetos, antes de distribuir para relatores, eu coloco em baixa diligência, que são aqueles que nós já consagramos aqui que tem que ouvir. Sem previsto que você pode ser convencido no posto do debate. Mas a questão é a seguinte, até por uma lealdade ao deputado Luiz Paulo, não faria essa decisão de baixa diligência sem ouvi-lo em respeito porque de fato há um atraso na tramitação. A gente não sabe quanto tempo a Fazenda retornaria com o projeto, com o parecer da baixa diligência. Quero ouvir o deputado Luiz Paulo, senão a gente vai à votação aproveitando a presença do deputado Rosenberg. Presidente, deputado Luiz Paulo. Olha só. Eu tenho um grande defeito. Eu tenho sempre um espírito conciliatório. Nós estamos nos primeiros dias de outubro. Nós temos que decidir sobre esse projeto ainda até 15 de dezembro. Eu aceito baixar a diligência, mas que o senhor, no seu parecer, a Secretaria de Fazenda, porque é a única que vai saber fazer essa conta, o senhor, sem determinar, porque a baixa diligência é 30, peça celeridade. e já deixa pautado o primeiro dia útil depois do dia 30. Hoje é dia 3, o dia, sei lá, 4 de novembro, a primeira CCJ de novembro. Não há problema nenhum de ouvir o governo. Até porque, se o governo disser que é contra, acabou o problema. Sabe por quê? Porque ele vai vetar, até vetar, entrou em vigor a emenda constitucional, 45 foi-se. Eu acato o desejo a proposta do deputado Serafini, se você quiser. Deputado Rosenberg, então não vamos votar, baixar a diligência para a Fazenda e com o compromisso de retornar na primeira sessão subsequente. Me envia uma cópia, por favor, presidente. Vamos fazer junto, então, o ofício de encaminhamento, deputado Luiz Paulo, para que a gente possa aqui, e aqueles também que quiserem colaborar, deputado Serafini, que foi o autor da proposição, do encaminhamento. Eu pedi antes, eu acho indirigente. Pois é, que a gente faça então em conjunto com as assessorias o que a gente quer saber exatamente da Fazenda. Presidente, eu peço licença. Deputado Rosenberg, obrigado pela participação, sempre muito bem-vindo, muito nos honra. Senhor presidente. Então, façamos então em conjunto aí, cheguemos a um texto para que a gente possa saber o que queremos exatamente da Fazenda. Deputado Della Arolle. Eu quero agradecer a presença de um dos melhores gestores do Estado do Rio de Janeiro, o prefeito de Cachoeiras de Macacu, nosso amigo, nosso irmão, Rafael Miranda. muito obrigado pela presença, muito nos abrilhanta a sua presença aqui nessa casa. Muito obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo, prefeito. Seja bem-vindo, prefeito. Bem, passemos então ao... Presidente Amorim, saudando o prefeito de Cachoeiras de Macacu, dizer que Cachoeiras de Macacu, por sediar o nosso maior parque estadual e cuidar bem das florestas, é um município que sempre está à frente do recebimento do ICMS verde por cuidar das nossas águas e da nossa biodiversidade. E, além do mais, deputado Carlos Amorim, você se esqueceu que talvez, talvez, o Jequitibá com maior diâmetro e com mais tempo de vida está lá em Cachoeiras de Macacu. Não falei que era enciclopédia? Inclusive, presidente, queria que o prefeito mandasse um abraço para o meu amigo Paulão, que é da indústria de água, a Papucaia, que é lá da cidade do senhor, uma grande indústria de água lá no município do nosso prefeito, que hoje nos abrilhenta com a sua presença. Presidente, se você me permite, só destacar aqui para o prefeito que aquele parque municipal ficou belíssimo, eu passo ali na frente, fico sempre combinando com a minha família que vamos fazer um piquenique ali porque ficou muito bonito. Seja bem-vindo, prefeito. Bem, item 2 da pauta, o PL 1530 de 23, de autoria dos deputados Alain Lopes, Jorge Felipe Neto, Rodrigo Amorim, que revoga a lei 4.508 de 11 de janeiro de 2005. O parecer é do relator deputado Fred Pacheco pela constitucionalidade. Com o voto divergente, senhor presidente. Com o voto divergente do deputado Luiz Paulo. senhor presidente. Pois não, deputado Luiz Paulo, em discussão. Estou votando em separado pela anexação ao projeto de lei número 3013 de 2017, que altera a lei 4.508 de 11 de janeiro de 2005, que é a lei que o deputado Jorge Felipe Neto pretende revogar. Esse projeto é de autoria dos deputados Paulo Ramos e Luiz Paulo. Ora, como ele pode querer hoje revogar uma lei que, desde 2017, eu estou querendo alterar? É impossível. Além do mais, o projeto está desarquivado, está em tramitação e, neste momento, está na comissão de educação. Então, não pode ter outro voto, me perdoe, que não seja a anexação. Para discutir. Para discutir, deputado Serafina, também estou inscrito para a discussão. Presidente, eu, na reunião passada, tinha chamado a atenção para a existência desse projeto, deputado Paulo Ramos, deputado Luiz Paulo, porque a gente consolidou aqui na casa e isso foi muito consolidado no processo, por exemplo, da Covid, onde a gente tinha, muitas vezes, projetos antagônicos sobre o mesmo tema. E esses projetos foram sempre enfrentados em conjunto com a anexação e um tratamento através do projeto mais antigo. Então, do ponto de vista da técnica legislativa, por mais que os projetos possam, inclusive, parecer ter direcionamentos divergentes, eles, como são sobre a mesma lei, a compreensão que eu tenho da técnica legislativa é que o mais atual deve ser anexado ao mais anterior. Então, eu não sei se isso está simulado aqui na CCJ, mas isso, nos últimos anos, foi bastante consolidado e eu acompanhei isso especialmente no processo da pandemia, quando a gente teve todo mundo, muita produção de projetos e muitas vezes projetos sobre o mesmo tema, mas com abordagens divergentes, às vezes até antagônicas, e a gente teve esse processo, então, dessa técnica legislativa adotada. eu confesso que tenho dúvidas de fato agora pelo levantado deputado Luiz Paulo, na minha primeira análise, deputado Luiz Paulo, me parece o parecer do deputado Fred Pacheco correto, sob o ponto de vista da constitucionalidade, partindo do pressuposto que é legítimo e possível de qualquer deputado estadual propor a revogação de norma vigente, por mais drástico que isso seja. No entanto, me parece ter algum fundamento a ideia de que há um projeto no sentido de rever determinada lei, independente do objetivo ser diferente, anterior. E aí, eu faria aqui um exercício com os colegas, não no tema da revogação que é a medida mais drástica, mas na lei que se pretende alterar por meio desse PL de 17. Se pretende a alteração do artigo 20, por exemplo, fazendo exercício. E o outro PL é a alteração do artigo 5º. São temas que não são nem opostos, mas são diferentes. Um trata de uma coisa e o outro trata de outra. Mas, em tese, o tema é a alteração daquele PL. Então, nesse sentido, me parece assistir razão ao deputado Luiz Paulo, razão pela qual eu, apesar de ser o autor da iniciativa, faço aqui a designação a ação do deputado Luiz Paulo como relator diante da ausência do deputado Fred, justificada, mas é a ausência do deputado Fred, para que o deputado Luiz Paulo como relator, novo relator, possa proferir o voto novo pela anexação. E eu já me filio ao entendimento de vossa excelência, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, então, como relator da matéria, estou votando pela anexação ao PL 3.013 de 2017, que altera a lei 4.508 de 2005. E queria dizer a vossa excelência que, na última CCJ, nós deliberamos algo similar. Tinha uma lei do MINK, um projeto... Anderson Moraes, o meu e o do Anderson Moraes. O seu e o do Anderson, e o do Anderson anexou o seu. Esse tipo de decisão já foi tomada, então, estou votando pela anexação. Então, seguindo aqui a lógica de que a CCJ tem sido técnica e cortando na minha própria carne, já que o projeto também sou autor, mas, sob o ponto de vista processual, assiste razão ao deputado Luiz Paulo. Então, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, aqueles que aprovam o novo parecer do novo relator pela anexação, permaneçam como estão, aprovado, o projeto foi anexado. Presidente, só para cumprimentar a V. Exª, por ser imparcial até nos seus projetos, dizer que a V. Exª está cortando duplamente na sua própria pele, porque esse projeto que visava suprimir, exatamente, diminui qualquer forma de acréscimo da massa corporal, não advinda do exercício físico saudável. Está certo. Certíssimo. Então, passemos aqui ao item 3 da pauta, trata-se de recurso do autor ao ao plenário contra aparecer da CCJ, aprovado na 19ª reunião ordinária, realizada em 30 de agosto de 23, projeto de lei nº 3109 de 2020, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que autoriza o município de Magé a criar o seu distrito industrial. O parecer do relator Vinícius Cosolino foi pela inconstitucionalidade e o pedido do deputado Rosenberg Reis, autor do recurso, é para mudança de entendimento, portanto, para que o projeto seja considerado constitucional. Presidente, eu quero acompanhar o voto do deputado Vinícius Cosolino pela inconstitucionalidade, de uma forma muito simples. Está aqui o nosso prefeito de Cachoeira de Marcacu. Se o prefeito de Cachoeira de Marcacu quiser criar um distrito industrial coerente com o uso do solo de Cachoeira de Marcacu, ele o faz. E, se quiser, mandar uma mensagem para a Câmara de Vereadores. Quem somos nós, deputados, para dizer para o prefeito o que ele deve ou não deve fazer na competência dele? Isso é uma invasão de competência brutal. E, ainda mais, autorizar o prefeito a fazer aquilo que ele já tem autoridade para fazer. Então, não é nem para aprofundar essa discussão, é, de fato, inconstitucionalidade. Sem aprofundar a discussão, encerrada a discussão, também filia o entendimento de vossa excelência, aqueles que concordam com o parecer original e, portanto, a manutenção do relatório original de autoria do deputado Vinícius Cossolino, permaneçam como estão, aprovado o relatório original e indeferido o recurso do autor. Item 4 da pauta, PL 42 de 2023, PL 42 de 2023, de autoria da deputada Dani Monteiro, que proíbe a contratação com a administração pública estadual de pessoas que tenham planejado, executado e ou financiado os atos terroristas praticados no Distrito Federal no dia 8 de janeiro de 2023. O parecer é meu pela inconstitucionalidade, porque pena de caráter perpétuo da medida, é a competência federal e esse é o meu entendimento do parecer pela inconstitucionalidade. Sr. Presidente. Em discussão, deputado Luiz Paulo. Eu apresentei um voto em separado pela constitucionalidade com emenda no predi de vista, como também pediram vistas conjuntas, deputado Vinícius Cossolino, a deputada Verônica Lima e, naquela oportunidade, também o deputado Yuri. Os deputados Vinícius Cossolino e deputado Yuri também votaram pela constitucionalidade nos seus votos separados com emendas. A emenda que propus, Sr. Presidente, foi para tentar minimizar o problema. Modifiquei o artigo primeiro dizendo o seguinte, fica proibida de contratar com a administração pública direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro a pessoa física e ou jurídica que tenha tido condenação judicial ou administrativa, transitado e injulgado por ter planejado, executado e ou financiado os atos terroristas praticados no Distrito Federal no dia 8 de janeiro de 2023, só após o trânsito injulgado, quando não admitir mais nenhum recurso, decisão já incontestável. Então, é o voto divergente constitucionalidade com emenda modificando o artigo primeiro e modificando A minha crítica, deputado Luiz Paulo, aproveitando a fala de vossa excelência e me permite uma parte. Presidente, eu queria na sequência, por favor. É o seguinte, é que a deputada fala em terrorismo. Então, eu sou crítico a essa questão porque é um instituto jurídico não pacificado, não tem o tipo penal do terrorismo no código penal e é, ao meu ver, um tema que não é de competência estadual enfrentar e definir o que é terrorismo e deixar de ser terrorismo. Nesse sentido, o meu voto também dentre os outros elementos de inconstitucionalidade que eu trago à colação, inclusive a pena perpétua. Sr. Presidente, só um minutinho. Olha só. Eu vou, então, mais uma vez, tentar aplainar essa questão. Que tenha tido condenação judicial ou administrativa, transitado em julgado, acabou, por ter planejado, executado e ou financiado atos praticados no Distrito Federal no dia 8 de janeiro de 1923. Quem tirou a palavra terrorismo? Porque os atos praticados, lá o cara, o juiz, no trânsito julgado, vai dizer, está condenado porque usou arma, porque depedrou, enfim, não está a palavra empírica terrorismo. Atenuou. presidente, minha fala ia numa direção, mas acho que essa última fala do deputado Luiz Paulo contempla ainda mais. Eu não fiz, eu pedi vistas, mas eu não fiz emendas, porque já tinha olhado no sistema legislativo e já estava concordando com a emenda proposta pelo deputado Luiz Paulo, que agora, no meu entendimento, melhorou ainda mais a redação e nós vamos seguir aqui votando com a emenda do deputado Luiz Paulo. Deputado, o professor Gizemar quer fazer uso da palavra. Obrigado, presidente, pela oportunidade. O argumento que vossa excelência possa ter colocado para a votação vai, do ponto de vista até certa medida, ideológico. é de competência dessa Casa Legislativa legislar sobre as ações institucionais do Poder Público no Rio de Janeiro. O projeto da deputada trata da nossa jurisdição aqui. Então, quando fala de proibir a contratação de pessoa física e, principalmente, de pessoa jurídica, o projeto está legislando sobre algo de mérito estadual. Então, essa questão não cabe. Outra questão que pode vir a ser argumentada e que talvez tenha sido argumentada por vossa excelência é que a gente teria aqui criado, antecipado, uma possível penalidade aos agentes que fizeram, ao meu entender, aquele ato terrorista. Mas, se não existe a pacificação constitucional, eu acho que a emenda do deputado Luiz Paulo assim garante os atos de 8 de janeiro. E, aqui, dentro do próprio texto da autora, trata também de transitado e julgado, ou seja, não dá margem para nenhuma interpretação por fora do processo. a negativa, a inconstitucionalidade, ela me parece, presidente, com todo o respeito que tenho a casa e a vossa excelência, muito mais ativada por motivações ideológicas do que por legislação específica direcionada. O governo do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos aqui autoridade para negar, por exemplo, um contrato que venha a ser feito por uma empresa ou por pessoas que tenham participado daqueles atos. Então, eu quero destacar isso. Acho que nós não podemos ser benevolentes com aquela ação que aconteceu, foi uma tentativa de golpe de Estado, não vou aqui entrar num debate de mérito mais profundo, mas é importante a gente ter a política e a imparcialidade enquanto uma comissão de Constituição e Justiça. Vossa Excelência me concede uma rapidíssima parte, deputado Zosemar. É que eu acho que, independente do que Vossa Excelência levantou, a gente já estava chegando a um ponto e abri esse flanco de discussão, o que foi, o que não foi, qual foi a motivação do presidente, que, na verdade, o presidente levantou que a gente não pode lidar sobre terrorismo, tanto é que a gente reconheceu, o Luiz Paulo mudou. Então, acho que essa questão está superada e eu pediria que Vossa Excelência, que fez uma fala com a qual, politicamente, eu posso até concordar, que não abrisse esse debate agora que vai prejudicar a votação do projeto que seguramente será aprovado com as emendas do deputado Luiz Paulo. É isso. Eu, em discussão, não iria discutir, mas, obviamente, que vou refutar a acusação do deputado professor José Mar. A minha intenção não foi ser disposto... Me acusou de utilizar a CCJ para instrumentalizar qualquer aspecto de caráter ideológico de minha parte. e, obviamente, que a matéria tem um cunho ideológico. A deputada definitivamente não está preocupada, inclusive, com a preservação do patrimônio, porque, se tivesse preocupação, teria feito e proposto essa medida de forma anterior. Ela quer lacrar sob o ponto de vista de crítica ao ato dia 8 de janeiro. Então, óbvio que eu não estou aqui fazendo qualquer juízo de valor, até porque tenho me atido, sobretudo, nesse início de mandato de nova legislatura, muito aos temas regionais. Vossa Excelência tem sido testemunha disso, mas também não posso me furtar do debate do dia 8, se é legítimo, se não é legítimo, até porque me parece que nenhum cidadão de bem gostou ou aprovou o que aconteceu no dia 8. É uma tese que Vossas Excelências tentam insistir e dividir as pessoas aqui dentro e eu duvido que qualquer deputado, o mais conservador que seja, tenha apreciado, apoiado do que aconteceu no dia 8. Então, insisto na tese, sob o ponto de vista exclusivamente ideológico, que o que aconteceu no dia 8 não foi ato de movimento conservador algum, não foi ato de bolsonarista algum, muito pelo contrário, há teses ainda sendo avaliadas que tenha sido instrumentalizado, inclusive, pela esquerda como instrumento de aflorar o debate. Então, eu não quero entrar nesse aspecto sobre o dia 8, essa casa não enfrentou essa matéria, porque me parece uma questão pacificada que todos são contrários ao que aconteceu no dia 8 e me volto aqui ao tema exclusivamente constitucional. O que propõe a deputada Dani Monteiro é aplicar o que a Constituição Federal veda, no artigo 5º, inclusive, que é a aplicação de pena de caráter perpétuo. A partir do momento que alguém que foi condenado de forma irreversível no dia 8, sabe-se lá por quê? Porque as condenações ainda estão sendo verificadas no Supremo Tribunal Federal sobre qual temática e qual artigo do Código Penal as pessoas estão sendo condenadas. Ninguém sabe ainda o certo. O julgamento está acontecendo, as oitivas estão acontecendo nesse momento. Ainda não há uma sentença de mérito definitiva nesse sentido e há dúvidas, inclusive, na tipificação. Então, quando faço, eram duas críticas pontuais para que pudesse definir o projeto como inconstitucional. O primeiro delas é a palavra terrorismo, o qual eu rejeito veementemente, porque não há uma tipificação penal sobre terrorismo. E o deputado Luiz Paulo atenua o projeto quando tira o terrorismo, apesar de considerar ainda abrangente dia 8, a condenação do dia 8. Pode ter sido condenado por quê no dia 8? Porque depredou o patrimônio público, isso seria crível impedir alguém de ser contratado pela administração porque depredou algo? Não sei se me parece crível, porque aí fica abrangente quando fala apenas uma condenação em virtude do dia 8. Mas aceito a ideia. Agora, continuo me insurgindo sob o ponto de vista de adotar aqui uma questão de punição eterna, o que é afastado pelo ordenamento jurídico nacional. Não se tem pena perpétua no Brasil. Então, é esse ponto que é o meu ponto de inconstitucionalidade e mantenho o meu voto. em que pese todo o argumento ideológico que tem por trás disso e farei em plenário. Agora, não traga essa discussão ideológica para cá, deputado. E também não tente separar aqui aqueles que são favoráveis ou contrários ao dia 8, porque me parece que 70 deputados dos 70 são contrários com veemência ao que aconteceu no dia 8, que não está cristalizado ainda. Inclusive, é objeto de uma CPI, CPMI, no Congresso Nacional Brasileiro. Então, mantenho o meu voto pela inconstitucionalidade, deputado Luiz Paulo. Só me dá uma parte. e o senhor é um jurista. O senhor sabe, o cidadão, quando é condenado, imaginamos, há cinco anos, qualquer pena correlata para não contratar com a administração pública, acaba no dia que ele cumpre a pena. Ele passa a ser um cidadão livre e ponto. A proibição não dura mais do que a pena. E, do seu ponto de vista ideológico, apesar de eu ser muito simpático a Leão Trotsky, principalmente no seu período de luta anti-stanilista, não vamos discutir ele aqui agora. Está certo. Agora, o projeto também tem, inclusive, essa, ao meu ver, todo o ordenamento que faz restrições à contratação, elas geralmente fazem relação com uma aversação de dinheiro público, condenação por improbidade, ou escravidão, algo do tipo. Quando se coloca algo genérico, participação no dia 8, são diferentes participações, diferentes condenações, e o projeto também não faz nenhuma menção que, uma vez cumprida a pena, como disse o deputado Luiz Paulo, e por isso aí, até contrariaria qualquer questão relacionada. Poderia acrescentar isso. É um ponto, mas acho legítimo. Pode emendar em plenário. Pode emendar em plenário. Eu contei o voto pela inconstitucionalidade, vossa excelência, me parece que tem até maioria para vencer, vamos vencer agora. Refuto a ideia aqui que estaria instrumentalizando um voto embasado na Constituição Federal para defender qualquer aspecto ideológico, e não me nego de defender, não defendo. Tenho um aspecto ideológico claro e refuto a tentativa de vossas excelências, inclusive da deputada Dani, de querer dividir o parlamento e lacrar com uma matéria que já passou tanto tempo e ninguém discutiu aqui na Assembleia até hoje. Deputada Verônica. Não, eu acho que vou falar 40 segundos. Na verdade, eu fiquei com muita vontade de discutir a matéria quando chegou no ponto. E eu não sou uma pessoa tímida. Não sou nada tímida. Eu concordo. Mas eu senti no ar que dava para chegar em algum lugar, em um lugar razoável. Melhorou muito. Aí parece que o trem deu uma descarrilhada e voltou aquele desejo de discutir a matéria, mas eu vou me conter. Embora a vossa excelência tenha dito coisas que eu não concordo. Mas eu vou me conter porque a gente está na CCJ, depois a gente vê isso lá embaixo. Deputado professor José Mar... das cenas dos gladiadores do pessoal, a balbúrdia que eles fizeram, a confusão, a bancadaria... Deputado Luiz Paulo está sendo respeitoso comigo da mesma forma que fui com vossa excelência. Esse clima bélico para a Dena CCJ. Deputado Luiz Paulo fez um belo caminhão. Vossa excelência, permita, como fui citado, presidente, não tive nenhum objeto em fazer nenhuma provocação pessoal, de natureza pessoal. a vossa excelência. Você sabe que eu tenho um respeito recíproco pela casa e por você. Mas, como você me conhece, eu posso até errar no tom, mas não erro em não falar aquilo que eu penso da forma como eu acredito. Os argumentos que aqui usei e que vossa excelência refutou são argumentos da própria argumentação lógica do processo. Não há lógica, não há argumento que seja meramente técnico que justifique a inconstitucionalidade nesse projeto. Essa é a questão que eu quis aqui falar. E, conhecendo vossa excelência, como eu o conheço, entendendo também a posição ideológica que vossa excelência tem, eu apenas referi dizendo que tinha um conteúdo ideológico. As nossas opções, os nossos pareceres, os nossos votos, eles não estão, não deixam de estar nutridos da visão ideológica que temos. Então, a minha intenção não foi ser desrespeitoso com vossa excelência e com nenhum colega, mas de manifestar uma posição frente ao debate. E, em relação a outras questões, espero no plenário que lá, eu acho que é o melhor lugar para que a gente possa fazer debates mais duros e adjetivos possíveis. Vamos votar. Presidente, vamos votar. Encerrada a discussão, em votação, há sobre a mesa dois votos. Um pela inconstitucionalidade, que é o relatório original, e um voto divergente pela constitucionalidade com emendas do deputado Luiz Paulo. Como vota, deputado, um voto é meu, que é o meu voto original, outro voto do deputado Luiz Paulo. Como vota, deputado Filipinho Raves. Já fiz conta, não posso abandonar meu presidente. Vou acompanhar o relatoria original, presidente. Deputado Filipinho Raves, voto pela inconstitucionalidade. Deputado, deputada Verônica. Vou votar com o deputado Luiz Paulo, pela divergência. Pela divergência. Deputado Luiz Paulo, já está contabilizado. Deputado Mink. É muito difícil eu votar contra uma divergência do deputado Luiz Paulo, ainda mais ponderada. Hoje ele vestiu a roupa do conciliador. Então, eu voto com o voto de conciliação do deputado Luiz Paulo. Deputado Flávio Serafini. Presidente, eu também acompanho o voto do deputado Luiz Paulo, mas queria só manifestar meu acordo parcial com um debate que a vossa excelência traz, que eu acho importante, que é o debate sobre a instituição de penalidades perpétuas. a gente já fez esse debate algumas vezes aqui nessa casa, já aprovou projetos semelhantes com relação a atos específicos e relativizou, então, essa questão para o ingresso no serviço público. Inclusive, matérias que foram consensuais entre nós, como de respeito, por exemplo, à vedação das pessoas que praticam pedofilia, etc. Nesse caso, eu, apesar de não gostar muito da ideia de terrorismo, eu acho que esse é um conceito, a gente está falando abertamente de um atentado contra o Estado Democrático de Direito. E, nesse caso, eu acho, então, que assim como no caso de pedofilia, você preservar o cuidado de crianças, num caso de serviço público, você preservar aqueles que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, guarda a razoabilidade. Então, nesse sentido, por isso que eu considerei, mesmo entendendo a relevância dessa questão que a Vossa Excelência trouxe ao debate, eu considerei que, mesmo assim, o projeto é importante, demarca uma defesa do Estado Democrático de Direito e demarca uma posição a favor da democracia para que ela não seja corruída por aqueles que atentaram contra ela no dia 8 de janeiro. Perfeito. Deputado, é mais um ponto de vista que a gente não tinha observado. Deputado Delarola, a gente está em processo de votação, é o voto originário pela inconstitucionalidade da matéria e o voto em separar indivergente do deputado em divergência pelo deputado Luz Paulo. Como vota a Vossa Excelência? Sr. Presidente, voto com o relator. Então, por 4 a 3, venceu o voto divergente e está aqui designado o deputado Luz Paulo como relator do vencido. Presidente, pela ordem. Deputado Carlos de Mink. Na verdade, é um pela ordem duplo, que é o seguinte, o primeiro, eu já falei com Vossa Excelência ontem no plenário sobre aquele pedido de vista do deputado Doutor Serginho, sobre aquele projeto dos rios, que já tinha um substitutivo produzido até por Vossa Excelência. como ele pediu por uma sessão e não voltou para essa, eu pediria que Vossa Excelência incluísse na próxima, até porque eu conversei com o deputado Chico Machado e tem uma proposta de inclusão do abastecimento de água para os boizinhos, inclusive de Macaé, o que muito agradou ao deputado Chico Machado. Então, em vista, o amor é lindo, em vista, em vista disso, esse pedido meu é que Vossa Excelência inclua na próxima a volta do projeto dos rios. Já com esse acordo para garantir água para os boizinhos do deputado Chico Machado. Foi o projeto que Vossa Excelência conversou comigo ontem em plenário, exatamente isso. E o segundo pela ordem? O segundo pela ordem é se Vossa Excelência pudesse inverter os trabalhos e botar o projeto 34, do qual Vossa Excelência é relator, que é um projeto que eu acabei de ver aqui, para minha surpresa, o novo parecer de Vossa Excelência afinal contemplou o meu voto em separado e isso podia ser definido. Eu verifiquei, até falei com o relator Fernanda Murim em que ele não tinha enviado o projeto ainda, mas agora eu li ponto por ponto e ele contemplou mais de 90%. Foi aquele que a gente discutiu também no plenário. Exatamente. Então, eu pediria a inversão porque afinal foi contemplado essa questão de poder avançar. Então, vamos votar esse? Então, aqueles colegas também quiserem antecipar a pauta, pedir a inversão, apontem os projetos que são mais, que querem votar, que a gente falta são 15 minutos para uma hora. Então, atendendo, definindo o pedido do deputado Carlos Mink de inversão da pauta, vou cantar o projeto 34, projeto de lei número 1451 de 23, de autoria do deputado Alan Lopes, que altera a lei 7.299 de 8 de junho de 2016 na forma que menciona. Parecer pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, em discussão. Presidente, Por não, deputado Carlos Mink. Quando esse projeto entrou em pauta a primeira vez, o próprio autor do projeto, deputado Alan Lopes, estava presente, na discussão, ele já concordou com a retirada de dois pontos, que era aquela exigência de curso de contabilidade, e a outra, ele não está respondendo a nenhum processo, independente do estágio do processo, para ser candidato a diretor. Isso contrariava até o princípio constitucional da presunção da inocência. Além disso, havia vários erros materiais, e nós produzimos um voto em separado. Eu recebi agora o vosso novo parecer do relator Fernando Dito Amorim. E o nosso Luciano aqui, nosso direto assessor, viu que esse novo parecer não só incorporava esses dois pontos que o próprio autor já tinha concordado em mudar, como vários erros materiais do projeto. Então, em vista disso, entendo que o novo parecer de vossa excelência se coaduna com o voto em separado que eu apresentei. E, nesse sentido, não teria problema em votar esse novo parecer de vossa excelência. Presidente. Deputado Luz Paulo. Não é para discutir, não. Quando o senhor abriu a palavra para solicitar a votação, eu queria sugerir que a gente votasse o projeto 12 da pauta de autoria das deputadas Élica Taquimoto e Jari de Oliveira, porque a deputada Élica esteve aqui um tempão, assistiu a sessão inteira, e o projeto não foi a pauta. Vamos botar. Presidente, eu também solicitei o 11. Há quase um acordo sobre ele. O 20 também, presidente. Então, vamos votar. 11, 12, 20 e 67, que foi um pedido aqui do deputado Daniel Librelon. 11, 12, 20 e 67. Então, vamos a 11. Presidente, ainda não votou o 34. A gente estava em votação... Ainda não. Peraí, mas a gente está em votação desse ainda. A gente está em votação desse, o deputado Luz Paulo fez uma questão de ordem. Só para esclarecer o deputado. Você já discutiu, falta votar o seu. Nós demandamos muito tempo na discussão do primeiro item da pauta, e aí isso acabou atrapalhando o andamento dos trabalhos. Então, como já está chegando próximo aqui o horário, pedi que os colegas que queiram antecipar para dizer que projetos pretendem inverter. Então, estamos ainda em final de discussão aqui, não havendo o que queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o novo parecer pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo. Presidente, só... Deputado... Eu não sei se estou votando. Estou votando? Não. Não? Não estou votando. Não está votando. Porque, de qualquer forma, eu queria registrar a minha abstenção porque eu não vi o parecer e é um tema extremamente sensível, eu tinha visto o voto em separado do deputado Carlos Mendes. Não, mas de qualquer forma, registrado na ata abstenção de votos. Tinha acordo sobre isso, mas me abstei porque eu não tive acesso ao voto em separado nosso. Pedir o registro aqui do voto pela divergência, pela abstenção do deputado Flávio Serafim. Passo, então, ao 11 da pauta, o PL 7323 de autoria da deputada Verônica Lima que institui a política estadual de prevenção às remoções e os despejos no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer é do deputado Guilherme de Larolli, item 11 da pauta. Pela inconstitucionalidade, presidente. Em discussão, para discutir a deputada Verônica. Não, muito rapidamente, nós fizemos essa proposição ouvindo, inclusive, vários movimentos organizados que passaram no estado do Rio de Janeiro por processos de remoção e de despejo. A gente sabe que está pacificado na Constituição brasileira o direito à moradia que as pessoas têm. E, ao instituir esse programa, essa política de prevenção a remoções e despejos no estado do Rio de Janeiro, a gente vai criando todo um regramento para que isso não seja feito sem nenhum tipo de critério. Então, eu gostaria aqui de colocar o meu voto em separado pela constitucionalidade. Presidente. Senhor presidente, para discutir. Para discutir, deputado Vinícius Cusolino. Eu concordo com a autora do projeto, deputada Verônica Lima, no sentido de não haver qualquer tipo de inconstitucionalidade, seja formal, seja material. Primeiro, porque boa parte do projeto é autorizativo. Então, aqui, pela própria jurisprudência da CCJ, não haveria óbice em seguir. E, segundo, porque o direito da moradia é um direito fundamental e social previsto no artigo 6º da Constituição da República. Então, é dever deste Parlamento criar os mecanismos para que ele seja não somente assegurado, como também promovido. Então, eu vou pedir vênios ao relator, meu colega, deputado Delaroli, para divergir pontualmente neste projeto. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Para aduzir aqui as defesas da deputada Verônica e Vinícius Cozolino, há mais de década que, sob o ponto de vista da forma, a Comissão de Constituição e Justiça tem se posicionado pela constitucionalidade sobre programas e sobre políticas. Porque programas e políticas têm um grau de generalidade. O governo cumpre, se assim o desejar. Então, também, do seu ponto de vista formal, eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade. Me alinho também ao voto da constitucionalidade. Presidente. Deputado Flávio Serafini. Presidente, eu concordo inteiramente com os argumentos do deputado Vinícius Cozolino. Então, vou aproveitar a oportunidade para fazer um alerta ao deputado Luiz Paulo, que, como engenheiro, vinha sendo meu jurista favorito, que ele, nesse momento, se encontra ameaçado pelo deputado Vinícius Cozolino, seriamente. Eu não estou ameaçado, eu o acompanho. Não, o deputado Luiz Paulo está ameaçado de ser. Os jovens que superam os mais idosos. Fico feliz. É muito feijão com o Gu ainda. Eu trago, me permito me colocar na discussão, sem, não obstante, ouvir o que o relator, mas me parece que o parecer pela inconstitucionalidade, ele se dá pelo fato de que, no artigo 2º, V. Exª, deputada Verônica, faz menção a municípios. e aí nós, pela mesma lógica pela qual nós rejeitamos o recurso do deputado Rosenberg Reis no item 2 da pauta, nós não podemos criar programa no âmbito municipal. Então, me parece que é nesse sentido, de não poder criar programa sob o âmbito municipal. Me parece, numa análise muito breve aqui do PL. Na verdade, presidente, o projeto ele não tinha como objetivo legislar sobre questões intramunicipais, mas, evidentemente, que a política pública pousa num território. Mas aí eu pediria que nós conseguíssemos, se fosse possível, pedir aqui ao relator uma reformulação e uma subtração, relator, deputado Della Aroli, da questão do município. Se pudéssemos reformular nesse sentido, porque eu acho que a lei é uma lei muito positiva, é uma lei pertinente, porque o Estado precisa produzir uma legislação que dialogue com uma demanda que acontece em todos os momentos. E a gente precisa ter regra quando a gente fala de remoção, quando a gente fala de deslocamento de comunidades inteiras que são citadas aqui no nosso projeto. O que a gente está fazendo aqui nada mais é do que criar regra. Precisa ter regra, precisa ter uma legislação que pouse sobre o Estado e os municípios, a territorialidade, determinando como isso deve ser feito e quando isso deve ser feito e quais os mecanismos para isso ser feito. Então, é muito nesse sentido, mas não tinha como objetivo conflitar com legislações municipais. Então, nesse sentido, eu queria fazer o apelo aqui para o relator de uma reconsideração e uma subtração da questão da municipalidade, entendendo que foi esse o motivador da inconstitucionalidade. Eu, ainda em discussão, antes de passar a palavra para a V. Exª, mas sem querer trazer polêmica até pelo avançar da hora, é que bacana o gesto do deputado Della Arolle no sentido de retificar o parecer pela constitucionalidade com emendas, mas eu queria, sob o ponto de vista jurídico da questão, trazer aqui, eventualmente, um voto pela ilegalidade do projeto. Porque, na verdade, V. Exª está criando uma política pública contra algo que está no ordenamento jurídico, inclusive, nas decisões judiciais. Porque, a partir do momento que se cria uma política pública para desestimular remoção, despejo, que é, inclusive, objeto de decisão judicial, eu fico com receio de criarmos política pública para criar obstáculos ou desestimular ou desincentivar reintegração de posse, por exemplo, me parece ser contra criar uma política por força de lei de algo que é contra, inclusive, uma eventual decisão judicial. Não, mas no artigo 4, ela está falando perante, assim, inciso 2, mediante decisão judicial. V. Exª me permite? Está falando no que? No artigo 4? Inciso 2. No inciso. De qual artigo? De qual artigo? O artigo... 4º 2. Inciso 2. Está lá, mediante decisão judicial. Está certo, está certo. Então, retiro o que disse. Meu receio era ir contra, eventualmente, decisão. Retiro o que disse. Então, acho que, nesse sentido... Na verdade, o objetivo do projeto é, de alguma maneira, regulamentar como isso deve ser feito. Quer dizer, não pode ser feito de uma maneira abrupta, não pode não ter uma alternativa de acolhimento, não pode ser feito sem os anteparos que precisam estar salvaguardados quando isso acontece. Então, na verdade, a legislação, ela é nesse sentido ou não é no sentido de ir na contramão de uma decisão judicial. Isso está previsto aqui na nossa lei. Deputado Delaroli. Sr. Presidente, vou mudar aí pela constitucionalidade com emendas. Encerrada a discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o parecer retificado pelo relator, a quem eu parabenizo e agradeço. Agradeço o deputado Delaroli pela formulação. Obrigada. Em votação, senhores que aprovam permanecer como estão, aprovado. Vamos ao item 12, pedido de inversão também, do deputado Luiz Paulo. É o PL 430 de 23, de autoria dos deputados Élica Taquimoto e Jari Oliveira, que autoriza o Poder Executivo a reajustar as bolsas de estudo e pesquisas da Fundação CCERJ, o parecer do deputado Guilherme Delaroli. Pela inconstitucionalidade, construindo pela transformação em indicação legislativa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o deputado Flávio Serafini. Presidente, o projeto é um projeto de natureza autorizativa. Eu até estava balizando o projeto da deputada Élica com o projeto meu, anterior, que é o projeto 3329-2020, que o meu chega a tratar do mesmo tema, mas é muito mais abrangente. Então, assim, a gente tem discutido aqui, tem aprovado alguns projetos autorizativos. Talvez o ponto do projeto da deputada Élica que ultrapasse o limite do que a gente tem aprovado é o parágrafo único. Porque a gente poderia fazer uma mudança, colocar, deverá ser reajustado de acordo com a inflação, deverá ser reajustado tendo como base a inflação. Como base, você deixa aí para o governo uma margem. Não, deverá. Poderá. Ou colocar apoderar. Poderá. E é isso que salvava a inconstitucionalidade. Sobre o meu projeto, como ele é mais abrangente, ele trata de uma série de direitos dos bolsistas que a gente acha que tem que debater nessa casa. Talvez a anexação acabasse causando um prejuízo para a tramitação do projeto. Então, nesse sentido, eu resolvi só destacar que tem esse projeto meu anterior, mas abri mão da proposta de anexação para a gente tentar ver se esse projeto caminha, porque a gente teve no âmbito, todo mundo sabe, a Fundação CESERG compõe um consórcio CEDERG que oferece curso de educação à distância no estado do Rio de Janeiro com todas as universidades públicas do estado. A Universidade Aberta do Brasil reajustou o valor das suas bolsas e hoje a gente tem uma discrepância entre professores que são contratados pelas universidades federais que chegam a estar ganhando cerca do dobro do que ganham os contratados pelo CESERG. A gente tem que enfrentar essa discussão, já conversei com o secretário de Ciência e Tecnologia sobre isso, já fiz contato com a presidência do CESERG e esse projeto da deputada L que eu acho que ajuda a gente a fazer esse debate que é importante. A gente tem hoje dentro da fundação CESERG, dentro do consórcio CEDERG bolsistas ganhando remunerações absolutamente discrepantes para o desenvolvimento da mesma atividade. Então, queria ponderar com o relator se a gente fazer essa modificação no parágrafo único passar a poderar se a gente poderia ter consenso se não apresento um voto divergente. Deputado, eu vou manter aí já houve as duas assessorias já estão acertadas, vou manter meu parecer aqui. Está ótimo. Então, vou dar um voto divergente pela constitucionalidade com emenda. Presidente, me permite? Sr. Presidente, o deputado Luiz Paulo tinha pedido inicialmente a deputada Verônica e o deputado Mink. voto divergente. Presidente, veja só, deputado Aélica Taquimoto telefonou, estava em Brasília. Isso, telefonou para mim também. E disse que havia acordo na transformação em indicação legislativa. Então, retiro o meu voto divergente, presidente. É isso que eu queria solicitar para a gente não ter... Já conversar, já está sentado. um debate. Mas, presidente, e eu só pedi para falar, porque um dia, não hoje, nós, o Parlamento, criou essa figura esdrúxula, que eu, às vezes, utilizo, confesso, de projeto autorizativo. Com projeto autorizativo, cortasse vício de inconstitucionalidade. E, posteriormente, meu companheiro, que esteve aqui hoje, na CCJ, o deputado Paulo Ramos, fez uma emenda constitucional dizendo que a sanção corta o vício de iniciativa. E a gente sempre brincou com ele que na Constituição do deputado Paulo Ramos, que na Constituição brasileira, sanção não corta vício de iniciativa nenhum. Tive, recentemente, projeto sancionado pelo governador e que foi declarado inconstitucional pelo Supremo na área que o senhor tem atuado. Bom, dito isso, eu acho que seria pertinente a gente aprofundar essa conversa um dia aqui na CCJ, porque, para mim, o projeto autorizativo, ele pode dar o mesmo ganho político do que a indicação legislativa. O mesmo ganho político. porque o que você quer que um projeto autorizativo que, quando o governador faça, você diz, olha, fez porque eu... A paternidade é minha. Você também pode dizer assim, indicação legislativa aprovada, o governador fez porque eu indiquei. O ganho não deixa de ser similar. Mas não é para discussão hoje, não, para discussão futura. Discuti outro dia, também queria entrar também, porque é diferente, porque o autorizativo, quando alguma coisa depende da autorização da Assembleia, é isso que eu ia falar agora. Ele está antecipando. Isso. Quem tem o dever de fiscalizar, autoriza a fazer, está antecipando algo. Então, assim, salvo um caso ou outro muito específico, vá lá. Outro dia, outro dia, porque o Nusporto tem razão. Mas é uma discussão pertinente. Vamos acertar. Fazer como questão de ordem em uma próxima reunião. Então, não havendo... Presidente, eu tinha pedido... Deputada Verônica. Não, é muito rapidamente. A nossa colega, Elika Takemoto, também nos procurou por conta dessa essa proposição que é muito importante para o mandato dela, para a luta dela como uma profissional de educação. E a assessoria dela também nos procurou agora no início da reunião, falando que já tinha tido um acordo com o relator na direção do que V. Exª acabou de encaminhar. Por isso, eu que também já tinha preparado um voto em separado, vou também seguir aqui o encaminhamento pela transformação. Também eu pedi, é rápido, no mesmo sentido da deputada intrépida Verônica, dizer que também a deputada Érica de Brasília ligou para toda a CCJ. Dizer também, considerando aí a generosidade do deputado Serafini, que tendo um projeto anterior que não era exatamente igual... Aliás, eu queria propor que o deputado Serafini fosse coautor nesse projeto. É, mas é certa com a deputada Érica. Dizer então também que a solução é boa, a própria deputada aceitou, ela não queria realmente a anexação, isso daí já foi conversado, a ideia do Luiz Paulo é boa, mas os autores têm que ficar de acordo, então vamos em frente. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, seus que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Presidente, desculpa, eu não vou conseguir ficar até o final hoje. Pois é, eu também não, é o que eu vou agora. Só que a gente tem duas inversões ainda que eu gostaria de enfrentar. Eu tenho uma audiência agora no Juizado Especial contra a empresa aérea, e não posso, porque é 11h20. Aí vou pedir, seguindo a lógica aqui que nós adotamos na CCJ, da ordem da publicação, pedir que o deputado Filipinho Rabes assume a presidência dos trabalhos, para que a gente possa votar pelo menos os dois. Só uma curiosidade, quando é empresa aérea, porque eu tenho uma também com empresa aérea. É contra gol, é contra gol. Ah, não, é minha TAP. É contra gol. Contra gol do adversário, do Flavio, não. No meu caso, foram muitos gols contra mim. Então, 28 e 67, e aí só fazer uma justificativa aqui, e o 30, 28, 30 e 67. O Fernando vai passar. A gente não vai votar em bloco aqueles finais que a gente vota sempre. Pode votar, deputado Filipinho, que a gente pode votar. Mas, mas a questão é o seguinte, o 67 é um projeto do deputado Librelon, deputado Librelon como presidente da Comissão Antidrogas. Foi a São Paulo e fez lá uma imersão nessa questão da droga sintética nova, K9, K, não sei das quantas, que fez uma audiência pública, duas audiências públicas na casa e propôs um programa. Eu tinha dado voto pela prejudicabilidade em razão de uma lei anterior do deputado Wagner Montes, mas, na verdade, o deputado Wagner Montes cria um programa mais amplo sobre drogadição e o deputado Filipinho Raves fala algo específico sobre esse problema que tem que ser enfrentado. Por isso, eu estou alterando o meu voto pela juridicidade, não pela prejudicabilidade. Então, é só esse aspecto aí para mudar o voto do 67 e passar a presidência aqui para o deputado Felipinho Raves. Agradecer a presidência de todos. Dando continuidade aí na inversão da pauta, a gente vai... Qual? Vamos para o item 67. 28. É dele mesmo. Então, vamos lá. Relatoria deputada Verônica Lima, projeto de lei número 1061-2023, de autoria do deputado Filipe Raves, proíbe a permanência e a manutenção de animais doadores de sangue em clínicas veterinárias ou estabelecimentos semelhantes e das outras providências. Parecer da deputada Verônica Lima. Então, ela saiu, acho que ela estivesse aqui. Foi constitucionalidade, está dado. Parecer dela, foi constitucionalidade. Então, em discussão, em votação, os deputados que permaneçam como estão, aprovados. Agora é o 30. Vamos para o item 30 da pauta. Projeto de lei 1095-2023, de autoria do deputado Júlio Rocha, que dispõe sobre a reserva de vagas de emprego para pessoas encontradas em condições análogas à escravidão e a refugiados nas empresas prestadoras de serviços ao Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Parecer, relatou Vinícius Cozzolino. Parecer, por gentileza. Sr. Presidente, parecer pela constitucionalidade. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputado Guispalma. Ele deve ser aprovado, porque ele deve ser que ele seria nenhuma língua ali para o governo. Mas já está dado o parecer pela constitucionalidade. Eu ia sustentar, porque existe uma lei 7382, de 16, que dispõe sobre a reserva de vagas de emprego para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. E ele seguiu, literalmente, o mesmo conceito da lei já aprovada. Então, não tenho nenhuma dúvida, já que eu tinha pedido vista sem retorno pela constitucionalidade da matéria. O senhor quer que faça uma emenda alterando a lei? Não, não, não. Não, é como eu tinha pedido vista e devolvi sem voto, é porque existe uma lei para que ele só mudou o título e fez exatamente como fez a lei existente. Então, não tenho dúvida nenhuma sobre a constitucionalidade da mesma. em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovados. Agora o item 67 da pauta. Esse é comigo. Relatoria, deputado Rodrigo Amorim, projeto de lei número 849 barra 2023, de autoria é o deputado Daniel Librelon, que institui o programa de prevenção e enfrentamento às canabinoides sintéticas K2, K4 e K9 no âmbito do Rio de Janeiro. Relatoria pela constitucionalidade em discussão. Não, o que aconteceu foi pela juridicidade. Então, a juridicidade, porque aqui está pela constitucionalidade. Sim, querido, não é o que o senhor está lendo errado. É que ele falou a juridicidade, eu escrevi. Não, tudo bem. Aqui está com a constitucionalidade, mas já que ele falou, então vai pela juridicidade. Eu não tenho o papel que o senhor tem, o meu é o outro. Aqui é completo. Aqui é muita coisa. Mas o senhor é o presidente, não é? O senhor é o presidente. É coisa grande. Eu sou um relius mortal. Então, parecia pela juridicidade. em discussão. Presidente, rapidamente, eu fui provocado aqui pelo deputado Lyspaulo. Eu queria dizer que a gente tem legislado sobre o canábis medicinal, que não é o caso desse assunto. E depois desse projeto, eu estou lendo aqui ele, ele trabalha muito com a questão da prevenção e da informação, que é um princípio correto em relação à política de drogas, muito mais eficaz do que entupir a prisão de usuários. Então, o parecer está correto. Está correto. Pode continuar, presidente. Então, em votação, os deputados que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, só uma observação. Sim. O parecer inicial do deputado Rodrigo Morim era para prejudicabilidade, porque a gente já tem outros programas de prevenção ao uso de drogas. Então, era para alterar o deputado como trata de drogas que são novas que têm sendo usadas. Então, o deputado reviu o parecer. Eu acho que o projeto é correto no sentido que ele senta na prevenção, senta no debate, nas ações educacionais. É tudo certo. Só que, queria destacar que, às vezes, esse debate sobre as novas drogas não é o caso desse projeto. Ele leva a uma discussão um pouco fora da realidade do problema epidemiológico das drogas. Mas, de qualquer forma, como o projeto é centrado na prevenção, resolvi não abrir o debate porque é correto a gente ter essas ações. Tem que ser de todas as drogas, não só desses canabidóides sintéticos, mas de todas as drogas. Legais e ilegais. Exatamente. Tem que ter essa discussão. Que isso seja tratado em conjunto. Correto, deputado Flávio Serafini. Eu acho que ainda não foi o 20, pelo menos eu não me atentei. Não foi, não. Foi, não. Então, o 20 é... Item 20 da pauta. Projeto de lei número 1395, barra 2023, de autoria da deputada Verônica Lima e com autoria de Filipim Raves, que declara como patrimônio histórico, cultural e imaterial no estado do Rio de Janeiro a festa do Aipim no bairro de Tinguá em Nova Iguaçu. Queria falar muito rapidamente. O bairro de Tinguá é um bairro rural, turístico da nossa cidade, cidade do qual sou morador, nascido e criado. Inclusive, essa semana, domingo agora, teve a Expo Tinguá, que foi um evento que movimentou muito. Felizmente choveu, atrapalhou um pouquinho, mas a festa foi uma alegria muito grande e trouxe questões econômicas para aquela localidade muito importante para os moradores ali. e essa festa do Aipim, eu fico muito feliz, quero agradecer demais a Verônica, é uma festa que é realizada pela Associação dos Moradores e Amigos de Tinguá desde 2004, com o objetivo de destacar o cultivo e a planta na região e as opções de sua gastronomia. Então, assim, é uma união da comunidade que transformou essa festa desde 2004 e eu, quanto iguaçuano, faço parte desse projeto e a gente transforma lá a festa do Aipim como como patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro na nossa cidade de Nova Iguaçu. Parabéns para toda a população de Tinguá. Para discutir, presidente. Para discutir, o deputado Carlos Mink. Pode ser vereador também, que muito me orgulharia. Não foi vereador, não? Nunca fui. Passa a ser agora. Como ele pode ser? Ele nasceu deputado. Nasceu deputado. Não, mas, presidente. Tem 11 mandatos e nasceu deputado. Eu estou começando o décimo e fiquei o tempo no Ministério e na Secretaria. Mas tudo bem. Mas, presidente Filipinho Raves, elogiar a vossa excelência deputada Verônica e só perguntar se na próxima CCJ a gente vai ter um aipinzinho frito com um aipin na manteiga de primeira qualidade e bem fresquinho. Era essa a minha preocupação. Apesar que o pãozinho de queijo veio quentinho hoje, certinho, mas vamos potenciar o aipin. Mas eu queria, antes de votar, fazer uma sugestão à vossa excelência. Que a vossa excelência também arrume uma festa boa lá em Austin, em homenagem ao nosso ex-vereador Candinho de Austin. Bom demais. Está muito esquecida lá em Nova Iguaçu. Austin é um bairro também gigantesco da nossa cidade lá. Quase que dá até para emancipar a Austin, tão grande que é, tão populoso na nossa cidade de Nova Iguaçu. Mas, trazendo os trabalhos à ordem, teve o projeto, o item 67, que não coloquei, cantamos o parecer, mas não colocamos em votação. Então, eu queria colocar em votação os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. nada mais havendo tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando a... Ouvinte votou. Votou agora. Acabei de votar. Acabei de votar. Marcando outra para quarta-feira que vem, 11 horas da manhã. Obrigado a todos. Foi um prazer presidir essa sessão. Obrigado. 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 Obrigado.